Música Estamos de volta aqui com o Nitto Talk, o talk show cerebral da Bande Vale, com o Diógenes Antunes e a banda Disco Voador. Bem, no começo da semana, a presidente da República, Dilma Rousseff, exonerou o presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denuti Martins, que estava no cargo havia quatro anos. Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada na última terça, Denuti é suspeito de receber propina de fornecedores da Casa da Moeda por meio de duas empresas no exterior. É impressionante, mas uma história absurda. Diógenes, parece que esse Denuti e sua filha têm empresas offshore em paraísos fiscais. Você que trabalhou no sistema bancário mundial, explica para mim, o que é uma offshore? O offshore são regiões ou cidades que podem receber recursos provindos de outros países e com uma isenção ou com uma facilidade da não tributação. Então, offshore significa uma forma ou uma fórmula de colocar recursos que não são licitamente adquiridos ou que devem ser escondidos. Então, o cara é diretor da Casa da Moeda no Brasil e tem uma empresa offshore, que é uma empresa criada num paraíso fiscal. Quer dizer, eu dei uma olhada no currículo dele, ele foi funcionário público de vários cargos nos últimos 10 ou 20 anos. Então, você vê que nível de sofisticação que chega a corrupção. Um cara desse, diretor da Casa da Moeda do Brasil e que teve vários cargos, tem uma empresa offshore no paraíso fiscal. Quer dizer, parece uma piada, mas não é. É um absurdo, eu repito, o nível de sofisticação, Jógenes, que chega uma operação dessa. Aí, num trabalho de detetive de uma empresa de auditoria independente, a Folha de São Paulo teve acesso a esse trabalho e descobriu essa picaretagem. Inclusive, o valor que se descobriu, Jógenes, de dinheiro desse cara nas contas, parece que só essas últimas duas remessas foi de 25 milhões de dólares. Em muitos países, isso aí daria o impeachment do presidente da república, da presidente no caso. Mas aqui, depois de uma especulação para lá e para cá, cai o cara do cargo, que é mais do que natural. Mas isso revela para a gente, mais uma vez, esse nível endêmico de corrupção que a gente tem que empenhar todas as nossas forças para acabar com isso. Leis que combatam o corrupto, o corruptor. Eu acho que o caminho para isso, Jógenes, é um forte esquema de delação premiada. Eu até brinco com vocês lá que a gente estava no Ministério da Delação Premiada. O que você acha disso, Jógenes? Realmente, a Itália é mestre, nisso aí, ela tem um sistema de delação que premia aquele que consegue não só descobrir, como indicar ou indiciar. Agora, o homem que é da Casa Moeda, que tem exatamente a função de preservar a lisura da aplicação de recursos, de fabricar o nosso dinheiro, ele é o primeiro a estimular, porque se o homem da Casa Moeda conseguiu fazer, nós outros poderíamos também até conseguir com valores menos expressivos. Aquela tese sua do exemplo, né? Do exemplo, exatamente. É com o ministro do Esporte, com o ministro do Turismo e outros ministros que caíram, aqueles que teriam a função de zelar, eles ensinam para o subordinado, para a população e para o cidadão, os caminhos a seguir para fazer a corrupção. Agora, dentro dessa linha de delação premiada, você imagina que às vezes um fornecedor desse, uma empresa dessa, por mais corresponsável que seja, e é sim, ela está numa situação, às vezes ela está refém daquela situação de um esquema de roubo desse que pode vir de anos. Então, num esquema de delação premiada, é uma maneira dessa empresa sair desse esquema do qual ela está refém, ela não consegue trabalhar de outra maneira e vai preservar o seu negócio com uma delação premiada. E a impressão que nós temos é que essas pessoas que ocupam esses cargos importantes, parece que, na ideia deles, todas as empresas são corruptíveis. Eu sou aqui da Casa Moeda, eu sou ministro de transporte, eu sou ministro de outra pasta, e eu vou controlar, a meu bel prazer, como eles vão agir. Então, eles já partem subentendendo que quase todo mundo é corrupto e vai aceitar o meu estilo de jogo. E deve ser uma situação impressionante, porque eu acho que no final de uma conversa, de uma negociação dessa, eu acho que um acaba olhando pra cara do outro e, bom, e agora vamos acertar o meu aí, qual que é, ou se eles não falaram disso, ou daquilo. Enfim, é uma situação lamentável e eu acho que, inclusive, eu acho que a gente devia ter pena de morte pra corrupção, porque é uma situação, o povo nas filas dos hospitais e um cara desse com 25 milhões de dólares. Bem, vamos para as nossas dicas culturais dessa semana. Eu vou sugerir pra você dar um pulinho até o Sesc de São José dos Campos e ver a exposição Pedale no Tempo. É uma exposição que mostra ao vivo 12 modelos de bicicletas que marcaram o século XX. A exposição apresenta também textos e histórias ligadas a essas bicicletas. Pedale no Tempo está aberta de terça a domingo no Sesc de São José. Mas atenção, a exposição termina no outro domingo, dia 12. Portanto, você tem aí mais oito dias pra conferir essa exposição. Bom, como eu já disse, a gente está aqui com a banda Disco Voador. Vamos ouvir mais uma música autoral dessa galera que está fazendo o som do programa de hoje. Vamos lá, com vocês, Disco Voador. Disco Voador. E o tempo passa e mostra Que tudo aquilo Diz sobre mais nada. E o vento vai sem parar Viaja para longe de um pensamento Que eu já nem quero a vida, a memória E o que vem por dentro falam de mensagens Que já não tem lugar, tem quase a rua O dom da passagem, mas tudo que passa Talvez não tenha jeito nenhum É tudo aquilo que eu queria algum Jeito pra não ter havido então Não me diga o que se acha do chão ao céu Do pé ao véu Quase que se fecha, mas não Quase que se fecha, mas não Bem, o Diógenes me disse que vai falar de carnaval hoje Professor, qual a sua dica cultural então? O carnaval de Guaratinguetá é bom Dizem, foi um período meu pessoal de ausência de Guaratinguetá Que já foi melhor Mas de qualquer forma, esse ano há uma expectativa de um bom carnaval E a dica então que é turístico, cultural e para o divertimento Especialmente depois de ouvir o nosso discurador Falar de carnaval é uma boa No dia 9 de fevereiro é o sorteio dos 60 camarotes Que funcionam em Guaratinguetá As pessoas retiram a senha uma hora antes do sorteio Às 19 horas lá no Museu Frei Galvão E às 20 horas é realizado Não, o sorteio não, a venda Não, você retira uma senha Certo? Porque há mais pretendentes Tudo bem, o sorteio O sorteio para a compra Para a compra, exatamente E no dia 16 e 17 Na agência centro da Caixa Antiga Caixa Federal, a Caixa hoje É possível a compra dos ingressos para as arquibancadas Então só dica cultural O carnaval de Guaratinguetá Eu tenho umas imagens aqui Você quer que eu coloque já? O samba e enredo dos bonecos cobiçados Que é uma escola super tradicional Lá com 57 anos 57 anos agora Que por coincidência vai homenagear a sua mãe Exatamente Independentemente disso eu falaria disso Eu pedi a você pela homenagem da Dona Eta Minha mãe Que já tem um evento há 18 anos lá Que é o encontro cultural Dona Eta A hora que você quiser você pede as imagens para o Cris Então vamos ver o samba e enredo dos bonecos cobiçados 2012 Que é a última escola a desfilar no dia 21 E será no dia 22, quarta-feira Vamos lá Bonecos cobiçados é paixão A bateria é a banda da emoção Em serenata vem cantando em cansa e prosa Exaltando por a reza em desmota Bonecos Bonecos cobiçados é paixão A bateria é a banda da emoção Em serenata vem cantando em cansa e prosa Exaltando por a reza em desmota Um dia um dia um dia um dia um dia e umache de luz nasceu E do amor se concebeu Com fluentas�� e serenidade No coração a paz da cansan пред Os anjos cantavam em harmonia Anunciavam com alegria Bonecos cobiçados é paixão Monet이나 Estrela mensageira de irradia A sua espiritualidade Bom, esse foi um trecho do samba-enredo dos bonecos cobiçados Que é uma das escolas de samba de Guaratinguetá A gente gosta de todas, mas como os bonecos cobiçados estão homenageando a mãe do Diógenes Nesse samba-enredo, enfim, nesse desfile de 2012 A gente colocou um pedaço desse samba-enredo dos bonecos cobiçados de Guaratinguetá Porque o Carnaval de Guaratinguetá é a dica cultural do Diógenes Diógenes, gostou de ver aí? É emocionante, né? Realmente, realmente para o filho ver uma escola de samba homenageando a sua mãe É realmente emocionante Então eu convido os amigos e os conhecidos da região Para prestigiar não só a escola, evidentemente A partir das 21h de fevereiro, terça-feira Que vai se prolongar atualmente até as 4 ou 5 da manhã Quando os bonecos cobiçados serão a última escola a desfilar E eu já conferi a avenida, está montada já com os camarotes, com aqui bancadas É uma infraestrutura muito boa que se faz para o Carnaval de Guaratinguetá Está tudo muito perfeito já, tudo bonito, já com duas semanas de antecedência E eu acho que é uma grande dica Eu tenho acompanhado alguns ensaios, está muito bom o Carnaval de rua, de enredo, né? Além da banda mole Que aproveitou o Taubaté para fazer o... É, a banda mole que faz uma homenagem para a grávida, entre aspas, aqui de Taubaté É uma paródia lá, que a gente pode até mostrar a semana que vem Muito bem, escreva para a gente contando o porquê você gosta do Nitro Talk Para o e-mail kikoissa.hotmail.com Se você está assistindo pela internet, compartilhe os links do programa Essas reprises estão no facebook.com.br Agora nós vamos almoçar no melhor restaurante de Taubaté, o Toscana Comida de primeira, os melhores vinhos E um ambiente legal para você levar sua namorada O Toscana fica aqui ao lado do Taubaté Shopping Sábado que vem tem mais, 10h30 da manhã Esse foi o Nitro Talk com Diógenes Antunes e a banda Disco Voador Eu sou o Kiko Inça, obrigado pela audiência e até semana que vem Posso ouvir as rosas no céu Tudo que não se guardou Espera nos olhos de quem já viveu amanhã